Música Muito bom, pode ser Vamos lá, então, vamos lá Música 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 Legal, pessoal, participando do nosso desafio 7 minutos Raíssa, gostou Raíssa? Sim, aham 7 minutos, vem cá Gostei, gente Isso aí, tendendo firme conosco Tem mais uma participante aqui Gostou de participar? Muito bom Você indica o pessoal que está em casa Participar também para fazer em casa Muito bom, pode ser É, vamos lá Música 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 Música